E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Reboot aqui no canal, onde estamos prontos para continuar o nosso desafio na Elite 4, que agora consiste em enfrentar ela, a nossa querida Agatha. Olha, eu lembrei o nome dela, parabéns para mim. Beleza, Agatha tem pokémons fantasmas, fantasmosos, então a gente pode colocar aqui o Dair e Liara. Por enquanto, vou começar com a Liara. Depois a gente coloca o Dair também no meio das batalhas. Vamos lá, Agatha, eu sei bem, muito bem quem é você. Cai para dentro. Vamos lá enfrentar aqui a Agatha. Vamos ver o que ela tem para a gente nessa versão. Olha esse visual da Agatha, gostei desse vestido gigante. A Agatha é um pouco prático, né? A locomoção certamente é dificultada para entrar em locais estreitos. Você tem problemas para subir o ônibus, mas tudo bem. Vamos lá, D-Bite. Olha o Gengar, gostei. Você já tinha visto o Gengar? Acho que já, mas não em detalhes. Gostei. Os bracinhos voadores dele, desconectados com o corpo. Por que não, né? Por que não, vida de um fantasma? Vamos lá, começar a bater aqui. Foi uma boa porrada. Eu gostaria aqui de um, como direi, acharia interessante um flinchade. Achava, acharia, porém não aconteceu, né? Não aconteceu, estamos bem com isso. Parcialmente bem com isso. Vamos lá. Acho que eu quero trocar para curar a Liara também. Quem é que usa aqui? Moana, entra aí. Se eu bato contigo primeiro, se eu já cura a Liara direto. Acho que eu curo a Liara direto. Eu tenho um antídoto. Eu tenho Full Heal. Mas eu posso querer economizar e lançar especificamente um antídoto. Mas eu acho que eu não tenho. Acho que é uma das questões dessa série, justamente, que eu nunca tinha antídoto. Eu acho que esse é o ponto. Vamos lá, então. Vamos ver o quanto tempo eu levo para achar o meu Full Heal. Está lá em cima, né? Achei. Achei. Parabéns. No Big Gamer, sua mochila desorganizada. Tudo bem. Esse Confuse Ray estava dentro do esperado. Vamos lá focar aqui na batalha Moana e acertar ele independente do Confuse Ray. Vamos lá, Moanas. Aí, Moana. Na verdade, eu achei que só driblaria. Mas se curou, ainda é melhor. E acertou um Baned. Meu Deus. Moana vai conseguir essa vitória. É incrível. Já tinha uma bocha se conseguia a vitória, né? Mas eu precisava de um pouquinho de sorte ali para contornar os Confusões. Mas nem isso eu precisei fazer. Que bonito. Que alegria. Que felicidade. Entra aí, Noeli. Vamos lá de Earthquake. Na cara de Arbok. 56. Eita, não. 56 é treta, hein? 56 é complicado. É a idade do Big Gamer, praticamente. Vamos lá, de Slug Bomb. Ui, me envenenou. Para de me envenenar, você. Primeiras porradas já me envenenam. É um escroto do cacete. Vamos lá. Deita aí. Sendo muito palhaço para vocês, hein? Caracoles. De novo isso. Toda hora envenenamento. Toda hora envenenamento da minha vida. Entra aí, Noeli. Vamos lá. Liara. Entra aí no Liara. Vamos lá. Tem mais um. Ganga aqui. Tu saiu bem com o anterior. Vamos lá. Sai bem com esse também. Acho que tem que fazer uma composição aqui, hein? Acho que vamos compor. Porque senão ele vai querer se curar. Ih, vai se curar do mesmo jeito. Ele vai se curar. Eu vou me curar também. Vai todo mundo se curar um pouquinho. Uh, ele usou outro item, na verdade. O que foi mais ou menos. Eu tenho um Awakening. Eu acabei de ver meu Awakening. Vamos buscar ele aqui. Vamos lá. Tem um 2, na verdade. Beleza. Lude Bomb. Sem envenenamento dessa vez. Malditos. Vamos lá. Desculpa aí por bater batida na mesa. Não foi nem tão alto que eu bati na mesa. Mas qualquer batida na mesa aqui, eu acho que... Não. Foi muito alto no microfone. Beleza. É a frustração, gente. A frustração dói no coração do homem. Vamos lá. Olha o Daíra. Tô tendo um pouquinho de sorte. Mas tá bom. Vai naquela. Quer dizer, tô tendo um pouquinho de azar. Mas tá de boa. Não é aquele azar gigante. Eu poderia acertar um flinch ali, às vezes. Às vezes. Vamos lá. Forriu mesmo, né? Forriu mesmo. Se eu encontrar, achei. Beleza. Vamos lá. Drinitra, né? Achou, né? Tava se achando, né, Halter? Já tentou fazer o combinho. Mas não tem combo aqui, não, Agatha. Essa batalha é a mais fácil. A batalha contra você é a mais simples, Agatha. É a mais tranquila de todas. Nenhum pokémon precisou falecer, mesmo não tendo exatamente muita sorte. Mas tive muita sorte com uma das batalhas. Essa aqui foi a batalha da Moana. Foi sorotuda. Mas fora ela, realmente foi a única. Mas tá bom. Vai se demorar pra não ter sorte. É na batalha complicada. Na batalha fácil, né? Na batalha complicada que eu não quero ter azar. Mas as batalhas fáceis, tá? De boa demais. Agora vamos curar esses envenenamentos. Que ela saiu me envenenando escrotamente. Vamos lá, Noeli. E vamos lá também, Liara. Perfeito. Equipe completamente recuperada. Vamos lá agora enfrentar o Lance. Perguntar pra ele qual é o Lance dele. Tá bom, no big gear. Tá bom, tá bom, viu? Ok, vamos lá. Enfrentar ele aqui. Que, teoricamente, é Noeli, né? Porque ela tem Dragon Cloth. Mas não é que o golpe que é bom contra ele. Porém, não sei se vai ser tão melhor. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Gostei da armadura, Lance. Ficou legal. Deve ser um visual interessante nesse verão, né? Essa roupa aí por dentro. Deve ser um Katinguelê. Ok. Olha só quem tá aqui. Esse não é o Gairadus. O que a gente faz com você, Gairadus? O que a gente faz contigo? O Lance tem um Pokémon aquático. Eu tô fazendo o Lance. Não sei se você viu, mas eu tô fazendo um desafio monotype de fogo. Pokémon aquático não me ajuda. Tô falando como se ele tivesse esse Pokémon, né? Só nesse jogo. Como se não fosse padrão dele. Será que usa o Dragon Cloth? Dragon Cloth, teoricamente, não seria ruim. Eu acho que eu quero guardar. Vamos de Flamethrower. Flamethrower, às vezes, é bom. Apesar de não ser bom, mas não agora. Ele vai usar um item aqui. Eu tenho alguma coisa boa. Vamos pensar. Uma vez fora. Acho que o H1... Não tem ninguém mal aqui. Tem alguns menos maus. Talvez. Talvez. Acho que talvez Extreme Speed da Liara, por exemplo, ou um golpe voador do F, possam ser melhores. Ou então Bite. Vamos colocar a Liara aqui. Vamos torcer pra não meter um golpe aquático na minha cara. Tá bom. Dragon Rage é ok. Vamos lá de Extreme Speed. Vamos ver como é que se sai esse Extreme Speed aqui. Não foi de todo ruim, mas na hora da que eu gostaria também, não. Hyper Beam? Isso é bom, na verdade. Eu precisaria de um crítico aqui, né? Não dá pra fazer o crítico, né? Vamos torcer pro crítico? Vai rolar o crítico. Quer ver? Vamos ver. Tão perto. Eu poderia tentar matar ele? Poderia. Mas ele vai se curar. Não tem como. Não tem escapatório aqui. Eu não vou me iludir desse jeito. Não vou me iludir desse jeito. Vamos lá. Volta tudo. Essa batalha vai começar do início mais uma vez. Vamos lá, vai. O que a gente faz aqui? Vamos lá de vários baixos, eu acho. Olha, o primeiro Flinched. O segundo em sequência. Agora o terceiro? Não. Tá bom. Três, dois foi bom demais. Já tava zerado. Eita, essa é a batalha dos Flinched. Mas agora eu caguei. Porque agora ele vai se curar de novo. Ah, não vai? Ok. Segurou o último item dele. Será que eu tenho um segundo item? Aerodactyl. Entra aí, mano. Vamos dar um Flamethrower com tudo. Tu é bom nesse Flamethrower. Tu vai dar um Flamethrower legal ali nele. Olha o Aerodactyl, rapaz. Esse tá mais simpático aqui. Gostei do Chifrida também. Laranjoso. Diferente, diferente. Ok. É uma adversária difícil. Aerodactyl, não tenha dúvida disso. Ih, aumentou tudo, né? Tinha esquecido esse detalhe. Que aumentava tudo. Caraca, mas aumenta tudo mesmo, maluco. Aumentou até... Não sei mais o que teria pra aumentar. Se eu soube assim aí do Will Will Isp nele. A gente pode fazer isso, na verdade. Vamos lá de Quick Attack pra garantir uma porradinha entrando aqui. Mas não entrou nada também, né? Garantiu uma porradinha entrando, mas o dano foi nenhum. Foi o exato dano de nada. Foi o dano que eu consegui acertar nele. E agora ele tá bem forte, né, Noely? Agora ele tá bem forte. Segura todo mundo aí, Noely. Segura legal que a gente vai brilhar. O Will Isp lembrou de novo. Noely sobrevive aí um turno. Pensei que ela sobreviveu pelo menos um. Pensei que ia dar pelo menos um isso aqui. Será que a gente tá escrutamente escrutalhado? Mas o acentuário dele acaba antes dos nossos itens. Isso é um fato. Então isso vai ser uma coisa boa pra gente. Vamos lá. Uni entra aí. Esse aumento de ataque foi punitivo, né, pra gente? Acho que Uni fica viva. Fica viva, né, no Big Gamer? Nos nossos corações, ela nunca morre, certo? Acho que é isso que eu quis dizer, mas... Não foi tanto exatamente de ficar viva. Seria mais o sentimento que é provocado. Vamos lá de Steel Wing, que esse é bom. E acabou. Anciente Pau. Caraca, maluco. Que dano é esse? Olha o dano que ele me deu. Gente do céu. Que dano é esse? Cristo, Senhor. Isso vai ser difícil essa batalha. Vai ser complicado demais. Vou ter que usar 200 itens aqui agora. Por causa desses buffs sucessivos de ataque. Bom, é o que eu posso fazer, né? Paciência. Vamos lá de Steel Wing. Mais uma vez. Opa, ele deu Hyper Beam. Isso é bom. Agora me dá dois ataques. Olha aí, hora de brilhar, olha aí. Hora de brilhar. Como é que tu brilha aqui da melhor maneira, hein, olha aí. Flametroa. Ok. Ele ia bater primeiro. Palhaço. Oh, não foi, não. Eu achei que ia sair tão bem aqui. Bom, agora tem que curar alguém. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Cadê o meu Max Potion? Não, tem que usar o Max Revive. A gente pode também usar os Revives mesmo. Mas vamos usar o Max Revive, né? Vamos botar F pra vida. Errou o Hyper Beam. Aí é nóis demais. Aí é nóis demais. Revive. Driblou. Driblou, né? Driblou ali o nosso queridíssimo. A gente coloca aqui. Bora liar aquela que tem um Extreme Speed. Qualquer coisa a gente dá um Extreme Speed na cara. Eita, não conseguiu. Aí é muita pressão psicológica de Odair na cara dele. Vamos lá, Odair. Me empolguei contigo agora. Vamos lá de quick attack. Caraca, mal arranhou o bicho. Mas tá bom, Odair. Fez um bom trabalho porque vai ter a vitória, na verdade. Não tem como eu perder aqui, eu acho. Mesmo o Steel Wing tendo mais enfraquecido, como ele não vai atacar, a gente já ganhou. Vamos lá. Odair fez um excelente trabalho. Fez um excelente trabalho. Salvou o time. Morreu junto, mas salvou. E vem Dragonair. Ah, é verdade. Vem Dragonair, né? Eu tenho esquecido desse detalhe. Logo do Pokémon principal dele, no big game, você esqueceu. A gente é bom, né? A gente esquece coisas que a gente pensa que não ia ser esquecível. Aérea Waze. Aérea Waze. Waze. Aérea Waze. Vamos lá de... Hum, curar paralisia, talvez? Vamos tentar mais um. Ok. É o suficiente? É o suficiente. Beleza. Dragonair, mais um, né? Dragonair, por enquanto, não veio nenhum. A gente cura aqui. De novo. Vamos tentar mais uma vez, né? Alter Age. Ih, Cassius. Vamos lá. Ok. Confuso, bom. Ele pode usar itens aqui. Acho que ele vai usar um item. Ele vai? Nem vai. Não foi. Isso foi bom. Porque ele já não usa itens no... Dragonite, né? Por enquanto, o F não está tomando nenhum para lá. Então, vamos continuar nessa confiança. Mas também no big gamer. Mas também... Vamos usar um forrestor aqui. Foi falar, né? No big gamer. Por quê? Estatui sua tua boca grande aí. Equipe toda falecida aqui, dramaticamente. Outrage. Tudo por causa daquele... Aerodactyl. Aerodactyl. Ah, Aerodactyl. Esse aqui não tem... Nem muito segredo. Vamos lá. Já derrotamos ele. Tá bom? Foi. Agora... A gente mantém o F. E coloca... Acho que é isso. Olha o Dragonite, Jesus. Ok. Virou anjo. Que lindo, né? Que belo. Vamos economizar o Max Revive. A gente está com a batalha controlada. Serão as minhas últimas palavras? Últimas não, né? Mas certamente podem ser palavras que vão resultar em problemas sérios. Bom, vamos compor, né? Um pouquinho aqui. Felizmente, F curou bastante. A gente cura a Noeli. Suficiente. Beleza. Bom trabalho, F. E F para você, inclusive, agora. E vamos colocar Noeli para dentro. Entra, Noeli. Bora lá. Felizmente, você não é uma dragã. Isso me dá uma vantagem. Porque eu não vou tomar o dano completo do Outrage. Vamos lá. Dragon Clawzinho. Ele não tem mais cura, eu acho. Porque acho que acabou. Acho que foi. Ele quase que morria também sozinho. Ele quase que fazia esse auxílio ali para a gente. Mas não precisou. Vencemos aqui o Dragonite muito louco dos Lance. E conseguimos a vitória contra o próprio Lance. Derrotamos Lance aqui. E é isso. Foi mais difícil ou mais fácil? Que a Loreley. Quer dizer, é Loreley mesmo. Não sei. Talvez não é difícil. Porque o caso do Aerodactyl. Não é por causa de um Pokémon só? É mesmo por causa de um Pokémon só. Acho que por causa de um Pokémon só, dá para contar assim. Não sei. Não sei. Difícil. Difícil dizer. Foi meio equilibrado. O Loreley e ele foi parecido. Vamos lá. Aqui ele focou mais em um Pokémon. Super fortalecido ali. Que se buffou muito. E que gerou dificuldade de matar ele de toda maneira. Talvez uns Brick Brick bem encaixado. Acho que eu perdi algumas oportunidades. Dá para encaixar? Na verdade, acho que não. Não tinha nenhum contexto. Enfim. Vamos lá. Hyper Potion. Dá para todo mundo uma Hyper Potionzinha aqui bem gostosa. O que é a Hyper Potionzinha? Quem quer uma Hyper Potionzinha? Que bem delícia. Todo mundo, né? Todo mundo quer uma Hyper Potion. Vamos lá. Da Hyper Potion para geral aqui. Beleza. Beleza demais. E vamos lá enfrentar agora o campeão. Ele. Nosso querido Toru. Mas no próximo capítulo que se termina por aqui, né? Vamos lá. Batalha contra o rival. Batalha final. Próximo episódio. Acompanhe. Senão vocês vão se dar mal. Meu Deus. Que vontade de dar um soco na minha cara. Mas é isso. Abraço. Fui.